Vamos falar sobre eleições da Associação Comercial de Rolim de Mura. Como eu falei, a associação tem um peso fundamental na nossa cidade. É a associação dos comércios, né? Então, dos trabalhadores também, que fazem parte do comércio da nossa cidade e assim onde tem outros municípios também. Então, foi aberta as eleições para a nova presidência da Associação Comercial, para um triênio, né? E nós tínhamos aí, até então, duas chapas concorrendo, sendo que somente uma delas registrou a candidatura no prazo, conforme a gente falou ontem aqui no programa, que foi a chapa Novo Tempo, com a presidência do Tiago Campos. Depois de algumas horas, né? As eleições, na verdade, o prazo para a candidatura se encerrou no dia 17, no dia 17, às 17 horas. E aí, nesse exato momento, nesse horário, foi então só uma chapa que se inscreveu, que ficou ali como a chapa única, né? Foi emitido um documento pela Associação Comercial, dizendo que sim, essa chapa estava apta e que havia somente esse registro ali na associação. No dia seguinte, dia 18, foi emitido um novo documento pela Associação Comercial, pela Comissão Eleitoral, dizendo que a chapa que havia se inscrito, né? Por um erro humano, estava com uma falta de algumas documentações, registro em firma, cartório, enfim. E essa chapa foi comunicada e a Associação Comercial, então, decidiu reabrir as eleições pelo prazo de 48 horas, tá certo? Para que houvesse tempo dessa chapa que estava inscrita estar se regularizando e, automaticamente, também oferecendo um prazo de 48 horas para as demais chapas que não haviam se inscrito, que tivessem essa oportunidade também. A chapa Um Novo Tempo não concordou e, ontem, o Tiago esteve no programa e disse que está desistindo, que não iria fazer novamente essa candidatura, não iria participar e se sentiu prejudicado. Então, ontem foi o momento da fala dele e, hoje, nós estamos abrindo esse momento para o presidente da Associação Comercial, Ivonei Miranda, falar. Ele já está aqui com a gente. Assim como o Sávio Franzner, falei certo? Que é o presidente do Comitê Eleitoral. E eles estão acompanhados também do jurídico, representado aqui pela Lei, Jane Cristina, que é assessora jurídica da Associação Comercial também. Nós, ontem, durante a entrevista, abrimos o espaço, falamos que quem se sentisse no direito de vir falar sobre o assunto, que procurasse a equipe, e assim eles fizeram logo pela manhã. Então, eu agradeço a vinda de vocês. Miranda, começo com você como presidente da Associação, para a gente esclarecer também e para trazer uma resposta de tudo o que foi dito durante a entrevista de ontem aqui do Tiago Campos. Muito bom dia. Boa tarde, boa tarde aos nossos telespectadores. Grande satisfação. Obrigado pelo espaço cedido para nós aqui da Associação Comercial, que é sempre importante levarmos o conhecimento do nosso associado, do nosso empresariado, sobre alguns assuntos que é relevante a ele. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem claro para os nossos associados, para toda a comunidade de Rônia de Moura, da consciência que nós temos sobre o que foi feito pela Comissão Eleitoral, que eu não participo da Comissão Eleitoral, sou apenas presidente da Associação Comercial, nesse momento apenas. Claro que tenho responsabilidade, lógico que sim, sou presidente da Associação Comercial, não posso eximir da minha responsabilidade. Mas o que eu tenho é a plena consciência, a plena coração tranquilo, de que o que foi resolvido, o que foi determinado pela Comissão, que eu não faço parte, que eu não me intervi, está determinado e eu concordo plenamente com o que eles fizeram, que foi feito, a melhor decisão foi tomada, que eles vão explicar para nós o que aconteceu. Então, eu não vou entrar no mérito da conversa do Tiago. O Tiago é meu amigo, família dele, conheço o pai dele há muito tempo, falecido pai dele, de 35 anos, amigo da família, irmão dele, muito amigo meu, não vou entrar nessa seara, né? Apenas estou aqui para tranquilizar o nosso empresariado, da seriedade que nós tratamos as coisas em Associação Comercial. Muita seriedade, muita seriedade, sempre foi assim. E não vai ser diferente na minha gestão, nesse resto de gestão que eu tenho, nesses poucos meses que eu tenho de gestão. Então, o que eu tenho é tranquilizar o nosso empresariado, né? O Tiago, inclusive, faz parte da diretoria atual, é nosso companheiro na diretoria lá. Não vou entrar nessa seara que não compete a mim, né? Mas vai ser dada a explicação pelo jurídico, pelo nosso presidente do conselho, do comitê que aqui está, que eu sabe, confio muito no que eles fizeram, confio muito nas pessoas, são pessoas de integridade da nossa sociedade, né? Pessoas íntegras que eu confio, tenho maior confiança no que eles fizeram. É isso que eu posso falar para o nosso empresariado. Então, fique com o coração tranquilo, como eu, presidente, estou, meus queridos associados, meu querido empresariado, que a decisão que nós tomamos, eu tenho certeza que ela foi feita com sã consciência, sem prejudicar lado A ou lado B. Isso eu tenho certeza. Eu sei o que eu estou falando. Isso eu tenho certeza, tá? A gente vai falar também com o Sávio, né? Sim, o Sávio vai falar a parte da decisão que ele tomou, né? Então, gente, fique tranquilo que... Só para paz igual ao nosso empresariado, tá vendo, gente? Sim, com certeza. Muito tranquilidade, que nós temos a certeza do que foi feito. Eu agradeço. O presidente do comitê eleitoral, Sávio, então está aqui com a gente. Sávio, uma pergunta. Quantas pessoas fazem parte do comitê eleitoral? Boa tarde a todos, aos telespectadores. O comitê eleitoral é formado por três pessoas. Três pessoas. Eu assumo a presidência em função do estatuto, né? Que diz que o primeiro diretor administrativo, na falta dele, o segundo diretor administrativo faz, assume a função da presidência do conselho eleitoral, do comitê eleitoral. E nós temos o Juninho, do Posto Mais, e o Valmir, da CTA. Então, são três pessoas que fazem parte. Além do secretário executivo, que está ali na questão do operacional, mas ele não tem poder de voto. Voltando a falar sobre a questão das eleições, foi feito todo o processo, todo o rito, que consta dentro do estatuto, divulgação digital, anunciando para a sociedade que vai ser aberta as eleições. Depois foi feita a nota eleitoral informando prazo e hora para poder fazer a apresentação das chapas. Isso aí já foi muito bem debatido, inclusive, na entrevista de ontem. O que acontece? Acho que o que está pegando a questão é de um documento que nós, do comitê, eu, como presidente, eu assinei esse documento, informando que a chapa, por um novo tempo, por um novo tempo do Tiago, estava apta a concorrer às eleições. Mas, na verdade, isso aí foi, a gente discutiu essa questão, e, na verdade, sim, isso foi uma tentativa, ou uma situação, de algo até inusitado para a nossa associação, que era o quê? A possibilidade de concorrência de duas chapas para a eleição. Nós, da atual diretoria, achamos isso muito positivo, porque, até então, algumas eleições passadas, se só tinha uma chapa, automaticamente, essa chapa seria eleita. Era ganhadora. Era ganhadora. Então, quando nós ficamos sabendo que poderia ter a possibilidade de duas chapas, quando o Tiago fez o protocolo desses documentos, até na vontade de querer realmente saber se estava tudo certo, nós fizemos uma análise. Mas, assim, o detalhe, a gente não foi, talvez, no detalhe da questão do reconhecimento de firma de todos os candidatos presentes na chapa. Sabe, o que ele questiona, que eu também vou aproveitar para trazer aqui, é que o documento foi entregue no dia 12. E, com um prazo de cinco dias, quando se encerrava as eleições no dia 17, vocês entregaram essa documentação validando, dizendo que estava tudo ok. Então, por que esse documento só foi dito a eles depois de, na verdade, oito dias que o documento já havia sido entregue? Na verdade, assim, o estatuto diz que a análise, ela só pode ocorrer, a doutora Leidiane vai explicar, a análise só pode ocorrer após o encerramento do prazo, que é do dia 17 às 17 horas. Houve um erro, como eu voltei a falar, a questão de que é a vontade de ter duas chapas a concorrer, então, houve esse erro dessa pré-análise e da emissão desse documento. Mas o estatuto, que diz todas as normas eleitorais que devem ser seguidas, é muito bem claro lá no artigo 26, no artigo, acho que é o artigo 26, não me lembro muito bem o certo agora, que só pode ser feita a análise da documentação após encerrado o prazo de inscrição. Então, foi o que nós fizemos. A questão é assim, ah, mas por que já no primeiro horário do dia seguinte já analisou isso aí? Porque é o tempo que nós temos, os demais membros do comitê têm para poder se dedicar a essa função, que é uma função voluntária, ninguém ganha nada com isso, e para justamente resolver essa situação, para poder já, as chapas que estivessem aptas, já poder trabalhar e fazer, angariar seus votos. Então, foi esse o motivo pelo qual nós já decidimos no dia seguinte fazer essa questão. E aí, como nós reunimos e agora nós precisamos realmente seguir o que está escrito no estatuto, devemos seguir corretamente o que está escrito nele, nós vamos analisar item a item. Tanto é, que isso é importante frisar, que se nós quiséssemos agir de má fé, como tem falado aí, que eu acredito que falou talvez pelo momento, nós poderíamos ter pego a documentação, aguardado o prazo legal, que é depois do encerramento, porque não havia apenas esse erro na questão da chapa por um novo tema. Havia a questão de dois membros não estarem aptos a poderem assumir uma função dentro da diretoria. Esse documento também foi entregue a ele, dizendo que esses dois membros não estariam aptos e essa documentação, ele disse que também foi corrigida. Foi corrigida. Aí, o que eu gostaria que as pessoas que estão nos vendo agora entendessem a boa fé nossa. Os erros que naquele momento nós encontramos, nós já falamos para ele, vamos, corrija isso aqui. Se nós seguirmos o estatuto, nós não deveríamos ter feito isso com ele. Mas nós queremos que a chapa dele participe e a outra chapa, infelizmente, pela abertura do novo prazo, tenha a possibilidade de participar, que as duas chapas participassem. Mas, devido a essa questão de que nós não fomos, talvez, no detalhe, porque é um detalhe realmente, mas por quê? É o reconhecimento de firme. Mas o reconhecimento de firme é uma coisa tão simples. simples assim, para nós, que não somos o meio jurídico, a doutora vai poder explicar que isso aí tem um peso legal muito grande. Então, assim, infelizmente, esse é o ocorrido. Por que foi aberto 48 horas de prazo? Justamente por quê? Porque era para ele regularizar a situação, a chapa dele regularizar a situação e, ao mesmo tempo, abriria precedente para a outra chapa, se a outra chapa tivesse interesse em participar. Nós consultamos a doutora, a doutora vai explicar por que foi feito dessa forma. Sim, obrigada, Sávio. Então, a doutora Leidiane, Cristina, está aqui com a gente também, que é assessora jurídica da Associação Comercial. Leidiane, nesse estatuto, ontem, também, durante a entrevista, o presidente da Chapa Um Novo Tempo destacou que há um parágrafo, não sei se é esse mesmo documento que eu estou falando, você como parte do jurídico vai saber dizer melhor, mas abre brechas para dizer em um parágrafo que não há necessidade de reconhecimento de firma e depois de uma cláusula, na cláusula seguinte, na outra página, há um parágrafo dizendo que sim, que haveria essa necessidade de ter o registro em firma. Então, isso também foi debatido, isso também está em questão e qual o próximo passo agora a ser seguido? Bom dia, Gislaine, bom dia a todos. Então, essa questão do reconhecimento de firma, o que ocorre? Nós temos o artigo 26, no parágrafo, que fala exatamente quais são os requisitos que as chapas, quais são os documentos e requisitos que as chapas devem obedecer de acordo com o estatuto e a nota eleitoral, a gente tem lá que fala que para autorização, que deve ter uma autorização que vai ser fornecida pelo comitê eleitoral, que deve ser reconhecido firma. Por quê? Porque essa autorização é basicamente o seguinte, todos os integrantes da chapa, nós estamos falando de 22 empresários, eles vão se disponibilizar a prestar um serviço voluntário. Então, nada mais justo que eu assino essa autorização, mas a firma deve ser reconhecida para dar legalidade para isso, para que eu confirme a veracidade daquela assinatura. Então, nós estamos falando do documento talvez de maior importância dentro desses documentos. aconteceu que a comissão recebeu a documentação da chapa Um Novo Tempo pelo seu representante e fez uma análise prévia. Nós iríamos analisar os documentos ao final. Essa análise prévia ao receber, já verificaram que tinha duas procurações que não tem nada a ver com essas autorizações, duas procurações que não estavam regulares. E de modo, assim, buscando, na verdade, tentar ter a competição por ver que seria o melhor interesse empresarial, informou, né, formalmente, mandou um documento para o presidente, informando que estava irregular para ele sanar esse vício, o que de fato já estava errado, já não poderia ter sido feito. Mas a associação não pensou em hipótese nenhuma, não agiu de má fé, agiu achando que estava tudo certo e dava para fazer. Ok, ele levou a documentação depois, no dia 12, e confirmaram, analisaram os documentos e confirmaram que a chapa estava apta, porém, o estatuto prevê que nós temos em até 10 dias após o encerramento das inscrições, ou seja, essa análise teria que ser feita após o dia 17 às 17 horas, para confirmar o registro das chapas. Então, a gente ainda estava no prazo, quando nós mandamos a nota no dia 18, nós estávamos dentro do prazo. No dia 18, pela manhã, nos reunimos, e eu junto com a comissão, para analisar a documentação. Chegou a questão de uma chapa que chegou atrasada, protocolou. De pronto, o comitê já decidiu que ela não estava apta porque entregou fora do prazo, então não tinha nem o que se discutir. Fomos analisar juridicamente os documentos entregues pela chapa um novo tempo. E aí, ao olhar naquela documentação, nós percebemos, de logo, eu já vi que as autorizações não estavam reconhecidas firma, e não tinha como a gente manter daquela forma, porque nós temos uma chapa que não concordamos, porque estava atrasada. Então, nós estávamos seguindo o regulamento, a nota eleitoral. Nós também não poderíamos deixar de seguir para outra chapa. Embora a gente já tenha errado e abrido, sim, um precedente, até inclusive, para que fosse impugnado e anulado as eleições, quando nós solicitamos a troca, a substituição dos documentos, porque a chapa não foi lá consultar se o documento estava correto. Ela já havia entregue, protocolada a documentação como sendo a correta. O certo seria pegar os documentos, guardar e abrir no dia 18. Então, assim, não foi má fé, não foi falta de zelo. Na verdade, foi interesse mesmo em buscar uma competição justa e honesta. Então, nós tivemos três falhas nesse meio tempo, no processo, e essa última do reconhecimento de firma não tinha como deixar passar. Então, a comissão se reuniu, preferimos usar um prazo curto de 48 horas, inclusive porque nós não sabemos qual vai ser a situação posterior do município, do estado, se os órgãos vão fechar, se os cartórios vão estar abertos para reconhecimento de firma ou não. Então, nós não podíamos deixar passar. A gente não sabe como vai estar daqui 10, 20 dias a situação. Então, já para resolver, e a gente poder ter uma data das eleições também, inclusive, não sabemos se vamos ter que alterar, porque as eleições estão marcadas para o dia 17. E, assim, frisando o quê? Até então não é eleição. A gente ouve falar muito em eleição. é apenas registro de candidatura. As eleições ainda vão ocorrer, então ninguém foi votar, não tivemos prejuízo com isso. Por analogia ao processo de licitação, pelo fato do nosso estatuto ser um pouco vago quanto a essa questão de não haverem chapas aptas a concorrerem, a gente falou, 48 horas, a gente está republicando a nota, não precisamos dar 60 dias. É prazo suficiente para que a chapa vá lá, pegue a documentação, reconheça a firma das assinaturas e traga novamente. Então, assim, buscando até agilizar o procedimento, porque a gente prejudica o empresário quando a gente não toma providências, né? A CIRMA precisa de uma nova diretoria. Já está encerrando o prazo da diretoria atual. E o prazo, desculpa, o prazo, esse prazo de 48 horas, ele encerrou ontem? Não, ele encerra hoje, meio-dia. Então, a partir do momento que nós divulgamos a nota, as chapas foram comunicadas formalmente, por volta ali de 9, 10 horas da manhã. O prazo iniciou ao meio-dia, quando a gente publicou a nova nota eleitoral. Então, meio-dia de quarta-feira, meio-dia de sexta-feira. Encerraria para que eles entregassem a documentação. ocorre que uma chapa realmente resolveu desistir, né? E isso abriria, assim, o precedente para que a outra chapa pudesse regularizar e tentar cumprir o prazo, né? E levar a sua documentação. E outros interessados também pudessem participar. Então, assim, de fato, a análise jurídica foi feita para evitar tumulto posterior, que de todo jeito poderia vir a ocorrer, e prejudicar o trabalho da associação com a entidade, e também para avisar o devido processo, né? Porque a gente tem o estatuto, a gente tem uma normativa, Acontece que muitas vezes é questão de detalhes. A pessoa está lendo, ela não tem aquele conhecimento jurídico, e assim, o interesse em ajudar, em beneficiar, acabou gerando esse transtorno. Mas, de fato, a CIRMA em momento nenhum tentou agir de maneira a beneficiar ou a prejudicar alguma chapa. Pelo contrário, a gente tentou corrigir um vício, um erro que poderia tornar nulo todo o processo. E abrimos um prazo para que as chapas pudessem regularizar as suas situações. Eu agradeço a disponibilidade de vocês, acho que ficou bem claro as duas partes, tanto na entrevista de ontem do Tiago, da Chapa Novo Tempo, presidente da Chapa, e também ficou bem clara a justificativa de vocês aqui representando a Associação Comercial e o Comitê Eleitoral. Agora, a gente vai estar acompanhando os próximos passos porque, como vocês disseram, apenas, aparentemente, apenas uma chapa acabou registrando a candidatura, então, que se encerrou o prazo agora ao meio-dia, uma hora atrás. Então, a gente vai acompanhar, vamos trazer mais informações ao longo da nossa programação e vamos acompanhar também o dia da eleição que está marcado para o dia 17, se não houver alguma alteração aí. Muito obrigada, mais uma vez, vocês pela presença aqui, e sempre que precisarem, com certeza, pode estar procurando a nossa equipe. Obrigada, Sávio. Legenda Adriana Zanotto